Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou aqui quem fala é o Guru, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, não se esqueçam de se inscrever como o canal é novo, desejamos alcançar a meta dos 10 mil inscritos até o final do ano, e aí venho trazer aqui algumas notícias referentes ao New World, depois de um belo gameplay que lançaram, semana retrasada, lá pelo pessoal da Main MMO, do New World, que vocês estão vendo no fundo, eis que não é 1º de abril e já saiu uma notícia que infelizmente, ou felizmente, depende do seu ponto de vista, o pessoal que estava hypado e tudo mais, e eu posso dizer para vocês, entre aspas, eu fiz um vídeo que foi muito criticado, e a galera simplesmente falou muita coisa, deu muito dislike no vídeo, aonde eu fiz uma análise da gameplay do New World, e depois eu fiz uma análise do primeiro vídeo, explicando e falando que o New World não tinha nada de novo, pois bem galera, eis o que aconteceu, e infelizmente, na questão do New World, foi simplesmente pegos todos com essa nova notícia, eu vou deixar linkado aí para vocês, mas a grande maioria já sabe, teve até um youtuber falando muito mal, tipo, mas descendo a madeira mesmo, falando muito, mas tipo assim, muito mal, né, do New World, falando sobre os problemas no Alpha, sobre a transição, isso um youtuber em inglês, só que, devido as notícias e as respostas que o pessoal da equipe do New World, da Amazon, né, acaba postando lá no Twitter com muita frequência, posso falar que é com bastante frequência, tá galera, simplesmente, o que aconteceu? No dia 10 de junho, foi anunciada uma segunda leva do Covid-19, aí, e, porém, contudo, entretanto, né, a Amazon acabou, simplesmente, falando que vão adiar de novo, tá, então, saiu aqui uma notícia atualizada aqui do New World, eu vou estar lendo essa notícia aqui para vocês, que infelizmente, é essa imagem que a gente tem aí, ó, do universo caído, né, simplesmente, a galera deve ter pensado assim, poxa, cara, o que será do New World, né, mas é uma notícia oficial, então, o New World, ele foi adiado de novo, né, e eis a resposta da Amazon, claro, isso se não for uma trollagem da galera aqui, mas, simplesmente, eles explicam assim, com o nosso lançamento, em 25 de agosto se aproximando, estamos verificando com o todo, cuidando, nossa lista de recursos, coletando dados, do nosso público alfa e ouvindo o que eles gostam, e não gostam, no jogo, neste momento, somos extremamente gratos a todos os jogadores alfa, pelo apoio e sugestões, desde o pessoal que passou milhares de horas jogando, aqueles que só deram uma olhada, tudo vale a pena, tenho o orgulho do trabalho árduo que a equipe realizou, deixando o jogo pronto para o lançamento, com recursos que queríamos lançar, também temos uma lista de recursos que planejamos iniciar o trabalho, assim que estivéssemos no desenvolvimento ao vivo, como parte da operação de MMO, quando examinamos o feedback que recebemos nos últimos meses do público alfa, nós vimos que os jogadores gostam do jogo e que gostariam de ver ainda mais dele, em particular, queremos garantir que os jogadores mais dedicados tenham muitas experiências de meio e fim de jogo, quando se aventurarem por Aeternum, queremos que nossos jogadores se sintam completamente imersos no jogo, e sabemos que o nosso estúdio busca qualidade e jogabilidade duradoura na qual você pode confiar, isso significa tempo extra para colocar as coisas que queremos antes do lançamento total, como resultado, iremos alterar a data de lançamento, e, correspondentemente, nosso teste beta final para a primavera de 2021, não foi uma decisão fácil, e temos a urgência de lançar o jogo para vocês, o mais rápido possível, com a máxima qualidade, além de algumas adições que deixarão a experiência ainda melhor. Temos paixão pelo jogo que estamos criando, e querendo adicionar mais recursos e conteúdo, ante-te compartilhar com o público maior. Como agradecimento a nossa comunidade, estaremos oferecendo no dia 25 de agosto, a oportunidade especial aos nossos clientes de assinatura beta e pré-venda, e aos nossos testadores alfa, obrigado, de jogar o New World completo em seu estado atual. Enviaremos um e-mail diretamente aos clientes com detalhes do processo de participação. Estamos confiando que vocês sentirão, assim como nós, que o jogo promete muito, e irão entender a razão de queremos esse tempo extra para deixar a experiência o melhor possível para o lançamento. Rick Lawrence, diretor, estúdio director, ou seja, diretor de estúdio. Então, isso daqui é literalmente oficial, pessoal. Vocês sabem que a primavera de 2021 nos Estados Unidos é dezembro, né? Se não me falha a memória, tá? Eu sei porque, se não me engano, teve um jogo que ia lançar, não sei se era Guild Wars, Tera, ia lançar algum evento na primavera, e eu fui pesquisar para saber quando que era, mais ou menos, ali, a questão da primavera, né? No... No Estados Unidos. E se não me falhasse a memória, a primavera é em dezembro, tá? Ou seja, a primavera aqui no sul é setembro, outubro, né? Então, vamos lá, coloca aqui, ó, primavera, primavera, no seu ar. Começa qual mês? Aqui diz que a primavera 2021, do hemisfério norte, começa em março e vai até junho. Ou seja, então, março do ano que vem, ou seja, daqui mais ou menos um ano. Eu errei. Eu acho que eu confundi muito, mas... Enfim, tá certo isso? Acho que tá, né? Aqui a primavera vai... Ah, tá certo, então. O verão, lá começa antes, então. Lá o verão começa antes. Confundi, desculpem, né? Então, se você tava hypado, se você quer xingar ou não, mas, gente, não tenho nada a ver com isso, eu só passo a notícia pra vocês, tá? Então, assim, eu sei que muita gente pode querer dar dislike e tudo mais, mas, cara, é a notícia que eu já avisei pra muita gente que o jogo tinha algumas questões, que não tinha nada de novo. E que, assim, qual que é o ponto positivo dessa notícia? Que eles vão realmente entregar um jogo. Só que quem tá com ansiedade, ou muita ansiedade, né? Tem uma questão aí, assim, que eu posso falar pra vocês, que é... Eles falaram, cara, eles querem lançar um jogo, entre essas, melhorado, ou perfeito. Só que a gente sabe que não existe um jogo perfeito. Eu tô jogando... Eu estava, ou não sei se eu vou voltar, jogando Bloodstone Online, que é tipo o Tibia, e o jogo sofre com muito problema. Mas, mesmo assim, a galera paga cash, cara. E paga grana, etc, etc, etc. Como você é um jogador do Alpha e você não pode divulgar nada, talvez surja uma retaliação aí, ou vários vídeos de gameplay do Alpha, enquanto seja possível, quem tem acesso, como método de criticar, etc, e faça um monte de... Aqui o lançamento ainda do jogo não foi alterado na Steam, ainda tá o mesmo lançamento, tá? Só deixar isso bem claro. Então, pode ser que o pessoal venha, assim, a retalhar o New World, né? Eles têm um contrato lá, vão pagar multa, etc. Não, o vídeo só vai ser excluído, deletado, etc. Não pode ser divulgado a gameplay. Porém, né, a notícia era essa. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Eu, né, já tinha falado assim pra vocês, cara, eu avisei. Você não quis escutar, não faça promessas. Mas, enfim, eu também estava bem contente, meio esperançoso, só que não tanto. É bom que daqui a um ano ainda, como eu só estou trabalhando em casa e estou investindo aqui em ações, né? Então, eu estou bem tranquilo com relação a isso, né, pessoal? Infelizmente, ou felizmente, eu vou ter mais tempo aqui pra mexer com isso do que ficar só jogando, porque, né, vocês sabem que jogo mesmo não... É uma perda de tempo, é algo virtual. Porém, com tudo, entretanto, até, né, vamos ter aí o New World, só no que vem aqui no canal. Isso se, digamos, o hype já não for embora, ou etc, né? Ficar aí com esses avisos. Eu sei que muita gente está triste, muita gente ficou chateada, muita gente vai, sei lá, voltar a jogar o que estava tentando jogar, ou melhor, ou pior ainda, tem um jogo de graça aí, né, que vocês sabem o que é o Ashes of Creations. Então, assim, minha sugestão, né, pra vocês aí é que, talvez o Ashes of Creation, ou o Senhor dos Anéis Online, vá acabar matando o New World, tá? Porque, assim, o Ashes of Creation vai ter ali a loja, a skin e tudo mais, e o que acontece também na questão do Ashes of Creations é que ele é, adivinhem, gratuito. Então, pode ser que, infelizmente, ou felizmente, vocês joguem o Ashes of Creation, que, digamos, né, é um combate de target, tá? Não é. Mas, pra vocês se distrairem, muita gente se perca, né? Claro que não vai perder 100%, né, na questão do Ashes of Creation para a questão do New World, né, porque o New World vem com a mesma proposta do Terra Online, ou talvez algum outro jogo escopim, ou até mesmo o Senhor dos Anéis, que tá sendo desenvolvido offline, sem alpha teste, né, pelo menos por enquanto, venha aí a ressurgir, ou até vocês vão lá e joguem o ESO Online, né, porque o Elder Scrolls disse que está bom, o Guild Wars 2 também está bom, depois de muitos anos aí online, certo? Então, o que a gente pode aí esperar, né, dessa perspectiva? Cara, Blast Online, que era uma esperança, pum, faliu. Então, o Earth Online, né, que era, tipo, desenvolvido lá, mudou de nome e tá tomando, é... demais problemas a mais, tá? Então, a gente tem aí um jogo que os desenvolvedores querem entregar algo, tem o... acho que vocês... o Star Citizen, que é um jogo de nave espacial que eu também tá aí já, vai fazer mais de... cinco anos de desenvolvimento no crowdfunding, né, e até agora nada, nada e nada, né, mas meio que... fazer o quê? Paciência. Então, assim, é... infelizmente, é o que... é o que acontece, galera. O pessoal fica com essa idealização ali sobre combate e ser target, sobre combate e ser full action, tem a galera aí do Black Desert Online, que, cara, no meu ver, pra mim, o Black Desert já ficou muito repetitivo, o Terra Online, entre essas, pra mim, a mesma coisa, então, às vezes, o pessoal pode chegar e falar assim, cara, o que que eu vou jogar, o que que eu posso esperar dos games, uma horinha aqui e ali, né, talvez, entre essas... ó, o cara ficou bugado aqui no teste, talvez não muito, ou não muitas, questões ou, né, jogos aí que vocês podem estar envolvendo, mas vocês vão ter que ficar ali no... eu vou ficar no meu LOLzinho, provavelmente, eu não tenho hoje em dia muito tempo pra gastar, mas, considere aí, galera, se inscrever no canal, eu estarei trazendo conteúdos diferentes, tá, diferenciados de outros games, eu estou jogando no momento Tap Tap Heroes, é... a gente fica aí com essa questão aí, meio triste, né, deixando Ashes of Creation aí, é... o Air Online também, quero colocar aqui, mostrar pra vocês que era o... foi... tá sendo refeito o jogo, porque ele até mudou de nome, então, cara, é muito estranho, é bem travado, tá, o... a questão do Air Online, que agora virou Helion Online, né, eu vou mostrando pra vocês alguns vídeos aqui, tirando essa parte da publicidade que é chato, né, então, assim, você tem uma parte que também é... action, né, o Air Online é um jogo action, tem também o Blue Protocol, que dá pra ser lançado a maioria dos jogos aí no Japão, então, pode vir a terem... a ter problema, né, o Air Online, ele tem uma pegada, é... bem rústica, mas bem intera online, feito em um Reon Engine 3, então, fica aí, né, a questão, pra vocês curtirem, compartilharem, se vocês gostaram do vídeo, deixe a crítica de vocês aí, a Amazon, que talvez pode vir, a perder uma grana, eu não gostei do Blue Protocol, ah, mas você tá jogando, ou você tá querendo, você tá jogando o... Bloodstone Online, mas... é... mais ou menos, mais ou menos, né, não tô bem, 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 nessa vibe, nessa hype, de, digamos, jogar e pegar um MMORPG, pra, é... fazer alguma, alguma questão assim, então, eu vou finalizando o vídeo, por aqui, antes que entre o anúncio, aqui, do... do Albione, do Albionico, o Blue Protocol aí, é algo, que a gente tem aqui, no canal do 7 Fases, que mostra um pouquinho aqui, a galera jogando, é... bem estilo, é... Sword Art Online, então, é algo que tem uma galera aqui, realmente, tá esperando, pra combate, tem um action legal, mas lembra muito, é... Black Desert Online, tá, tanto movimentação, como o suposto, ou o action, né, o action, em si, é muito rápido, e muito frenético, assim, só que eu não curto, lembro também, um pouco daquele, priston Teller, lá de 2006, tá, então, vou ficando por aqui, se vocês gostaram ou não, fica aí a dica, pra vocês, que realmente, o New World, só ano que vem, se você continuar no hype, ou não, recomendamos aí, esses outros, MMOs, né, que seria o Ashes, o Blue Protocol, é... o... o Helion Online, mano, é feito em um real, putz, cara, o real 3, cara, e é um real 3, e sabe que tem, o mesmo problema do Terra Online, com questão de otimização, pra MMORPG, não, que, o... não que o New World, não tenha, tá, então, assim, meio que, paciência, infelizmente, é que, a torre aqui, fica, essa imagem destrutiva, hein, um jogo, aonde você não tem classe fixa, vocês podem jogar um pouco, de Conan Esile, pra ter uma noção, né, mas, dizem que Conan Esile, é um jogo mais de sobrevivência, PVP maroto, o que eu tô achando, é que a Amazon, ela simplesmente não, não, ela vai perder muita questão, ou talvez não perca, né, que nem a própria Steam, é, provavelmente, eles vão perder, porque o pessoal vai pedir refund, tá, isso é um fato, a galera aí vai pedir refund, vai pedir a grana de novo, e com isso, a Amazon vai perder os investidores aí, porque, mas eles vão entregar algo positivo, algo legal, algo redondo, então, é isso galera, deixa o like, considere se inscrever no canal, até o próximo vídeo, e fui!